Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Pronto, agora sim, focadão no game, tá ligado? Então vem, ô otário! Vou até de combate pra tu, sarma de lixo aqui. Pô, nada, pai. Tá maluco? Tem carro de lixo? Não responda! Faz assim, Tom. Pega, pega a play do pai. Ah, nada a ver. Ah, é o que eu curi o chudão, tá ligado? Por isso. Muita coisa envolvida. É, meu headset tá do avesso? Ah, não passa aquilo aqui não, pai. É, meu headset tá do avesso. Acabei de sair do seu vídeo de dicas, valeu irmãozinho, rapaziada, soltei vídeo hoje, hein Vídeo no canal, inclusive pra quem é novo aí, seja bem-vindo Tem um canal no YouTube também, pra quem é novo, não me conhecia Meu nome é Lucas Rogério Fernandes da Silva Jogo pelo Atlético Mineiro nas horas vagas, mas atualmente streamando Fortnite, né Graças a Deus aí, vem pagando bem melhor do que jogar pelo Atlético Mineiro Até porque o time não vem se saindo muito bem ultimamente, cara E até cogitei ir pro Vasco, mano, mas o que aconteceu? O Vasco é aquele esquema, tá ligado? É igual a vaca no poste, mano Às vezes tá lá em cima, mas ninguém entende como tá lá e todo mundo sabe que vai cair, tá ligado? Então é um lance inexplicável, velho Ah, é seu peixandão, é você, né Dá sorte que eu tô sem match, desgraçado Ah, não é não, velho, eu queria mandar essa aqui pra ele, velho Tá vendo? Quando eu quero fazer uma coisa, eu jogo mó treade Por que, velho? Por que não era o Super Xandão lá? Super Xandão L2 Não era o Xandão L2 não, família Era só um cara aí normal do mundo, aleatório Tava doido pra levar o Xandão L2 Nossa, mas hoje eu tô aqui, tô, hein, pai Nossa, mas vamos Mas se continuar assim, é o Edcup 2021? Ah, mano, mas aí, olha, é muito cagado, velho É, classe, meu coração parar, cês sabem o meu cul... É o Fortnite o culpado Ai, meu Deus do céu, me deu um tiro no umbigo, por favor, meh, 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 meh Otávio Prendi essa aqui no canal do Rhyme, Crates E essa aqui, essa aqui não, ai Esse duzentão que cê vai tomar foi lá também, ó Hum, mas aí cê deu sorte, hein, pai Otávio, lixo, ruim, 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 lixo Essa aqui eu aprendi no Rhyme junto com o Viet, rapaz Tá maluco, rapaz Zitê, meu irmão O cara tá achando que rapadura é mole, fi Rapadura é doce, mas não é mole não, irmão Tá maluco, rapaz Rapaz, que vontade de destruir a carreira desses dois no Fortnite, velho Tamo aí, tamo aí no progresso, vamo, vamo, vamo que vamo Meu papai do céu Deixa que ele se autodestrói, hein, tadinho Nossa, esse espiritão, que ninguém sabe como pegou É ideia da vaca do poche, como eu falei agorinha Já compartilhei pra noventa pessoas, nice, mano Continuar assim, eu fico estourado no Twitch Nossa, o cara saiu vivo ainda, não é possível Porque aquele cara morreu, velho Irmão, quanto problema, velho Nossa, rapaziada O cara que tava com 10 de vida saiu vivo ainda, velho Qual a chance, mano? Tá falando, mano, mete essa hora do campeonato Passeio, tem mais tempo não, irmão Vai fechar o de cup, 40 vivo Ele ouviu? Ah, tadinho mesmo que esse cara me ouviu Ah, não botou o cone Vou morrer ainda Melhor dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Nossa, puxei, ó Nossa, puxei, ó Ó, é, bro Tá muito na ignorância Então, tome, essa play aqui eu vi lá no Ryan Craze, lá, ó Essa mesmo foi lá mesmo, pai Essa foi lá mesmo, parece que você tá ligado, né? Ô, Pedro, qual a sua dica? Tô com 6.500 pontos, irmão Eu tô precisando da dica que você puder me passar aí também, velho Tô quase chegando lá Toma esse cone aí, otário Cara, na maldade, vocês ouviram? Tava dando chat, mano Vamos, rasga, rasga, rasga Você ouviram a palavra foco já? Assistiram os vídeos do vídeo? Assistiram as dicas do Pedro? Assistiram não, né? Dá pra jogar ruxando aqui não, rapaziada Vocês estão vendo o nível da rapaziada aqui? É, outro patamar, né? Ó, os caras não vão voltar lá Desenhar a arma errada Pio, tô acostumado Com outra arma no 2 Sou buff O que? Obrigado, Senhor Jesus Cristo É meu já O cara não morre não Morre nunca, cria Morre nunca, cria Morre nunca, cria Meu Deus, que feio, que feio, que feio, que feio, que feio, que feio, era pra ter matado na bala GG, 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 foi bom, foi bom Na bala de pump no caso, né? Alô, YouTube Eu não tenho gameplay no canal, não, você tá ligado, né, pai? Emociona não, mano, tô muito tempo sem jogar, velho É difícil não emocionar, é difícil Muito tempo sem jogar, muito tempo sem ganhar Aí o cara fica com um pati da arena, fica emocionado, tá ligado? 9 killzinhas, valeu, rapaziada, que assistiu o vídeo até aqui Muito obrigado, rapaziada, do chat aí também Deixa aquele like se você gostou Se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos como este E é isso, velho, não tem mais muito o que falar Nos vemos no próximo vídeo e valeu, falou